Fala Família de Vibra, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você tá vendo esse vídeo aí, beleza? Então, se não é inscrito no canal, caiu de paraquedas, tá perto do tempo, por quê? Todos os dias eu trago dicas e manejos aqui no canal, todos os dias eu trago vídeos tops pra tá ajudando vocês. Então, não perde tempo, já vai se inscrevendo no canal, clicando nesse sininho que fica do lado do inscreva-se. Então, por que eu tenho que clicar nesse sininho? Porque sempre que eu trazer conteúdo, que eu trazer vídeos novos aqui no canal, automaticamente o YouTube te notificará que eu estou trazendo conteúdo, que eu estou trazendo manejos. Então, sendo assim, você não vai clicar por fora de nenhum dos vídeos, você não vai perder nenhuma dica, nenhum manejo que eu sempre tô trazendo aqui, beleza? Vocês pediram e, como sempre, eu trouxe. O que que acontece? Muita gente aí, que inclusive tem um rapaz, cara, que já fazia uns três meses, quase todo vídeo mesmo ele comentava pra mim trazer conteúdo sobre Curiól. Então, eu decidi tá adquirindo o Curiól e tá mostrando na prática manejos e dicas aí pra vocês, beleza? Então, vou tá mostrando o Curiól pra vocês aqui e já vamos logo pro primeiro rolê. Vai acompanhando que já vou passar algumas dicas bacanas. Vocês vão tá conhecendo o Curiól também, beleza? Bora pro vídeo. Então, rapaziada, tamo aqui com o nosso garoto, Arisco é ele. Vou tá mostrando aqui mais de perto que o bicho é Arisco. Já deixa aí nos comentários o que vocês acham. Eu vou dar conta de abrir esse Curiól? Curiól sim, está frio. Peguei do Paulista, do amigo meu, que inclusive é de São Paulo, tá há pouco tempo aqui em Brasília. Eu acabei adquirindo esse Curiól dele pra tá trabalhando aqui no canal, beleza? Vocês vão tá acompanhando aí todo o processo, o que que eu vou fazer até conseguir abrir esse pássaro, beleza? O desafio vai ser até o final e no decorrer vocês vão entender qual o procedimento, o que eu faço pra tá conseguindo abrir canto nos meus pássaros, beleza? Vou tá mostrando ele um pouco pra vocês, pra a gente tá dando um rolê com ele. Vai segurando. Então tá aí, rapaziada. Aparentemente não banha, né? Tá com a plumagem muito feia. O Paulista falou que ele tinha saído de muda, tava recém de muda, mas ele tá com a plumagem muito feia. Passarinho de criatório. Mais muita risco. Um pássaro que a gente vai tá trabalhando. Então vai segurando o vídeo que a gente vai tá dando um rolê com ele. O primeiro rolê, vamos tá falando um pouco mais. Bora! Rapaziada, uma observação importante. Com o Baianos, eu ando com ele assim, ó. Mas, Curiól, Azulão, Trincaferro, eu sempre ando nessa posição. Por quê? Porque é uma posição favorável para o animal. Beleza? Pássaro de grande porte. Do Curiól pra frente, eu indico vocês sempre andarem com a goela nessa posição aqui. Isso ajuda o pássaro manter o controle. E começar a acostumar com vocês também. Eu acredito que ele não vai cantar hoje. Muito difícil, até mesmo porque ele estava calado na casa dos proprietários, segundo as informações dele. Faz um bom tempo que ele tá calado. Aí vamos trabalhando. Resultado vem quando a gente trabalha certo, né? Isso aqui, rapaziada, é completamente normal pra passar de cativeiro. Parar no lugar e ficar estatalado lá. Se é um sinal de defesa do animal, ele para, fica no canto ali, com uma defesa. Na posição de defesa, né? Mas eu acredito que quando a gente colocar ele ali, ele vai soltar. Vamos ver. Percebe que ele tá parado, parado, parado. Normalmente, os passarinhos mateiros, eles não reagem dessa forma, não. Os passarinhos que não têm costume de rua, eles normalmente reagem dessa maneira. Então, rapaziada, devido a barulhos de som, não deu pra gente tá trazendo vídeos onde a gente passeou com ele, beleza? Tá aqui o nosso curiól, um pouco assustado ainda. Certeza que assim que ele começar a abrir a mança, automaticamente, isso não é sinônimo de um pássaro bravo. Mas sim de um pássaro que está frio. E pássaro quando está frio, normalmente, eles têm medo de qualquer coisa, cara. Ele se assusta com facilidade, beleza? O que que acontece? Esse pássaro não tem fêmea, ok? E está há algum tempo calado. Segundo esse proprietário, estava mudando. Só que ele está com as pernas muito feias, muito feias mesmo. A gente vai estar trabalhando na questão de banho, na questão de sol. Está trabalhando a plumagem dele, pra estar deixando ele com uma plumagem bonita. E junto com isso, trabalhando também para firmar, para abrir esse curiól. Vocês vão ver no decorrer dos vídeos que eu vou estar trazendo sobre curiól. Quando que eu vou colocar fêmea, como que eu vou fazer pra estar firmando esse pássaro. Em primeira mão, eu vou mandar pra vocês aí o seguinte. Todo pássaro, não vai ser só isso, todo pássaro que chega na minha mão. A primeira coisa que é feita é o manejo da rotina. Por quê? Pra que o pássaro costume comigo, pra que a gente tenha uma intimidade. Pra que o pássaro não se sinta ameaçado quando eu chegue próximo da gaiola. E como é que a gente faz isso? Criando uma rotina, pra você que quer de paraquedas. Os mais grandes aqui no canal já ouviram falar muito sobre o manejo da rotina. Mas pra você que está caindo de paraquedas, presta bem atenção nisso. Rapaziada, o manejo da rotina não é nada mais, nada menos que você dar a rotina ao pássaro. Fazer o pássaro entender que a sua presença vai fazer bem. Como assim, Johnny? Explica melhor. Esse pássaro vai entrar em uma sequência de todos os dias, pela manhã, de 10 a 15 minutos. Eu colocar ele no lado de fora, colocar uma banheira pra ele banhar. E em seguida, trazer ele para o prego dele e agradar com a fruta. Nunca eu coloco a fruta quando ele vai tomar sol. Até mesmo porque não é bacana, a fruta rapidamente ela secaria, não é verdade? Então colocou lá, banhou, secou, tá bacanazinho, volta pro lugar, agrada. Você fazendo isso repetidamente, você repetindo isso, o pássaro começa a ter a sua presença como algo bom. Vocês estão entendendo? Ele passa a confiar em você, você começa a ganhar a confiança do seu animal. Sendo assim, facilita pra que você abra, não é só curiódia, não é só azulão, qualquer espécie, qualquer pássaro. Quando você consegue ganhar a confiança dele, tudo fica mais fácil no manejo, fica mais fácil de você conseguir isso. Beleza? A gente vai estar trabalhando aqui na questão da gaiola, não sei, eu acho que ele vai ficar aqui mesmo. Só vou acertar a empoleração, alimentação que eu vou estar fazendo também. Tá dando uma alimentaçãozinha melhor pra ele. E tá trabalhando na questão da plumagem, tá com a plumagem muito feia, ressecada. Como eu já passei pra vocês, rapaziada, quando o pássaro está com penas ressecadas, isso é consequência, é resultado de má alimentação. Beleza? Pássaros que não são bem alimentados, que não tem uma boa alimentação e nem tem costume de pegar frutas e legumes, normalmente acontece isso. Beleza? Às vezes, o pássaro está ali com a pena ressecada, todo feio de pena por conta de uma má alimentação e falta de hidratação, falta de sol. Os raios UV e UVA são de extrema importância na vida de qualquer animal, que são os raios solares. Frutas e verduras são de extrema importância para que o pássaro se mantenha hidratado, isso vai ajudar na plumagem do animal. O banho é essencial, não pode faltar. Todo pássaro tem que banhar pelo menos duas vezes por semana, caso você não tiver tempo todos os dias. Por quê? Porque isso ajuda para que a plumagem do pássaro se coloque no lugar e assim ele fica uma plumagem bonita, bacana, beleza? Dicas simples, mas muito válidas, que com certeza vai servir bastante. Então, você aí que caiu de paraquedas, não faz parte da família, meu querido, seja muito bem-vindo à família de fibra, beleza? Vai se inscrever no canal e compartilhando esse vídeo e vai segurando aí os vídeos. Não esquece de, a notificação não está chegando, vai lá nos vídeos de notificação, desativa, ativa de novo, que assim o YouTube vai te notificar, beleza? Para que vocês não percam nenhum dos vídeos, eu vou mostrar esse pássaro que vocês estão vendo agora, aberto, beleza? Não sei o tempo, pois eu já deixei claro aqui, a minha intimidade com o Curió é muito pouca, eu criei muito pouco Curió. Eu não tenho muita experiência no ramo de Curió, mas independente da ave, o papel aqui é abrir. A gente não vai falar de cano, até porque eu não sou especialista em cano de Curió, pelo contrário, eu não entendo quase nada referente aí ao canto, beleza? Se você me colocar um praia liso, igual o caso desse praia clássico, eu vou definir ali poucas notas de diferença. Eu não sei identificar bem, porque nem eu não sou bom nessa área, mas na área de abrir, na hora, na área de mostrar para vocês e passar para vocês dicas e maneiras para abrir e canto, E aí eu não vou falar de uma minha vida de fibra, você está no lugar certo. Se queres deixar o like, não deixe seu comentário aí embaixo, beleza? Bora!